MÚSICA MÚSICA Reunindo todos os relatórios, todas as anotações, preparamos, tivemos uma coxina e a semana seguinte estava morada. Entregamos ao Hélio, tem gente aqui testemunha disso, e perguntamos se podia entregar a todas as academias uma coxina da terra. Tenho certeza que tem gente aqui que lembra disso. Com o que era comum do mestre Hélio, antes dele dizer que podia, ele falou, está vendo seus, precisar vir lá de literão esses caras para fazer aquilo que vocês deveriam ter feito. E nós distribuímos, a competição correu bem. Ao final da competição, o Hélio lhe chamou, vocês podiam levar essa papelada para o literói e trazer a semana que vem organizada? Era tudo o que a gente queria e foi feito. Tinha estabelecido o primeiro passo. O que nós fizemos? Levamos o trabalho para apresentar ao poderoso. Qual seria o caminho? Levamos para o mestre Mansur, que, que me recebeu maravilhoso. Ele me recebeu maravilhoso. Ele me recebeu maravilhoso e imediatamente. Ele me recebeu maravilhoso e imediatamente disse assim, vou ligar para o dinheiro agora. Ligou. Surpresa nossa. Aprovou de me de arco. Ele já conhecia a gente. Razão por quê? Nossa admiração, nosso espírito e nosso amor mesmo a esse grande mestre Mansur, que abriu as portas imediatamente para o nosso trabalho. Voltamos para a literói vitoriosa. Nosso primeiro passo tinha dado para o sucesso. Reunimos no dia 15 de agosto de 1983, no canto do rio Vipalcúrio, e fundamos a lista, Liga Literoense de Judício, na época subordinada à federação, porque eu fazia a questão que fosse dentro do que a gente estabelecia a lei, e a lei dizia, uma liga que tinha que ser subordinada à federação. Estava quase morto. Estabelecemos um lema. Obrigado. Jiu-jitsu levado a sério, e eu até hoje, levo. Pessoal! Tentei repassar a saiu, ok?! Eu queria agradecer a ajuda, o apoio e a pré-exposição mediada de nos atender para perguntar para o mestre, o reino do Brasil. E eu queria mostrar para você o álbum que ele mandou, mas foi mais ou menos como eu te disse, está resolvido e sempre no dito aquela palavra tradicional deles. Eu queria uma salva de palmas, embora ele não seja presente, mas tem gente da família ainda. Obrigado. 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 Então repete aqui. O jiu-jitsu é a paz de todos os alunos. Esse homem que a frase é dele. Verdade. Obrigado. 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 Obrigado.